Chiquinho CDs ou Potência de Chique Chique Dois amores Olha onde a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, você me ama, mulher Se tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é É Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Que eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, você me ama, mulher Se tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é Eu e você já tava escrito nas estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E é amor pra vida inteira E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Minha vida sem você não faz sentido Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cálice Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade se foi O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Você é meu cálice Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças Só você me traz Saudade se foi O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever Versão mais linda O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Dois amores Dois amores E o número do sucesso é 719-9207-6820 SS Produções Se é pra disputar Se é pra disputar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor Não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ele Chances pra ele E quando vê que eu vou desistir Aí você vem e dá asas pra mim Chances pra mim Não aceito Acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu Segundo eu Terceiro Não é você É que sozinho Eu também sei viver E o coração Pra me fazer sofrer Tá pra nascer É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu Segundo eu Terceiro Não é você É que sozinho Eu também sei viver E um coração Pra me fazer sofrer Tá pra nascer Iê, 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 iê Se é pra disputar você Acho que vou lá abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ele Chances pra ele E quando vê que eu vou desistir Aí você vem E dá asas pra mim Chances pra mim Não aceito Acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu Segundo eu Terceiro Não é você É que sozinho Eu também sei viver E o coração Pra me fazer sofrer Tá pra nascer É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu Segundo eu Terceiro Não é você É que sozinho Eu também sei viver E o coração Pra me fazer sofrer Tá pra nascer É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu Primeiro eu Primeiro eu Segundo eu Terceiro Não é você É que sozinho Eu também sei viver E o coração Pra me fazer sofrer Tá pra nascer É, 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 é Amigo Amigo Preste bem atenção Quero desabafar Falar Falar da minha vida Tente me ajudar Me dê a mão Me dê a mão Me ajude a viver Amigo Pode contar comigo Pro que der e vier Já sei da sua história Com essa mulher A sua história é parecida com a minha Não é diferente Pelo que está passando Eu já passei Não quero lembrar Agora é hora de encontrar Outra paixão Vamos cantar E apaixonar Somos uma dose Dupla de amor Juntos encontraremos Outros corações Que vá nos fazer felizes Que vá nos amar Pra sempre Somos uma dose Dupla de amor Juntos encontraremos Outros corações Vamos seguir a nossa estrada Eu sei que um dia eu vou E você vai Sair da solidão E o número do sucesso é 719-9207-6820 SS Produções Pelo que está passando Eu já passei Não quero lembrar Agora é hora de encontrar Outra paixão Vamos cantar E apaixonar Somos uma dose Dupla de amor Juntos encontraremos Outros corações Vamos seguir a nossa estrada Sei que um dia eu vou E você vai Sair da solidão Somos uma dose Dupla de amor Juntos encontraremos Juntos encontraremos Outros corações Que vá nos fazer felizes Que vá nos amar Pra sempre Somos uma dose Dupla de amor Juntos encontraremos Outros corações Vamos seguir a nossa estrada Sei que um dia eu vou E você vai Sair da solidão Sair da solidão Sair da solidão Chama-nos, amores Amando e arrochando Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei E agora eu quero ir fundo Lá na emoção Mexer teu coração Só tá comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Eu quero só você Se alguém trair você uma vez A culpa é dela Se trair duas vezes A culpa é sua Pois amores A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Tenta em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me troca Vai me deixar Tenta em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda Do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Tenta em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Tenta em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda Do planeta Do planeta Que eu sou o homem mais foda Do planeta Dois amores Alô, ouvintes da rádio Dois Amores Escuta esse sucesso Alô, você que já ouviu na rádio Minhas canções Minhas canções em forma de recado Peço perdão se eu causei estragos Com essas letras que é de deprimir A minha vida anda bagunçada Tudo por conta daquela safada Que já tomou Que já tomou miojo lá em casa E nunca se queixou de nada E eu que sempre fiz canção E eu que sempre fiz canção pro povo ouvir Quem diria que ela iria me deixar assim Ouvindo o modo e chorando Perdendo a voz, soluçando E eu que sempre fiz canção pro povo ouvir Quem diria que ela iria me deixar assim Ouvindo o modo e chorando Perdendo a voz, soluçando Virei refém Dessa mulher que não tem pena de ninguém Alô, você que já ouviu na rádio Minhas canções em forma de recado Peço perdão se eu causei estragos Com essas letras que é de deprimir A minha vida anda bagunçada Tudo por conta daquela safada Que já tomou miojo lá em casa E nunca se queixou de nada E eu que sempre fiz canção pro povo ouvir Quem diria que ela iria me deixar assim Ouvindo o modo e chorando Perdendo a voz, soluçando E eu que sempre fiz canção pro povo ouvir Quem diria que ela iria me deixar assim Ouvindo o modo e chorando Perdendo a voz, soluçando E eu que sempre fiz canção pro povo ouvir E eu que sempre fiz canção pro povo ouvir Quem diria que ela iria me deixar assim Ouvindo o modo e chorando Ouvindo o modo e chorando Perdendo a voz, soluçando Virei refém Dessa mulher que não tem pena de ninguém Virei refém Dessa mulher que não tem pena de ninguém Dois amores Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar Eu vou te amar também Se tu quer me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser um love sério Ou só uma transa Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer se esquema Tu quer ser amor Tu quer se esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer se esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, a sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser um lado sério ou só uma transa Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema As mais lindas palavras de amor São ditas no silêncio de um olhar Dois amores A noite perco o sono Estou longe de você Quantas horas no relógio Só pra reencontrar você Era um sonho tão bonito Falava-se, amor, tu quer ser esquema Falava-se, amor Me diz o que é que eu faço Porque tudo acabou Me apego em qualquer coisa Que me faz lembrar você Já não consigo esconder que te amo E você não responde o que devo fazer Eu procuro uma resposta, me diga por favor Que me ama e que me adora E foi sempre meu amor E foi sempre meu amor E foi sempre meu amor E nunca me deixe, me dê uma chance De ficar pra sempre com você Amor, por favor, não me deixe, nunca mais Eu sei que errei, eu te peço perdão Estou sofrendo, estou em suas mãos Estou em suas mãos Vem me tirar desse castigo Vem pra sempre me amar Era um sonho tão bonito Falávamos de amor Me diz o que é que eu faço Porque tudo acabou Me apego em qualquer coisa Que me faz lembrar você Já não consigo esconder que te amo E você não responde o que devo fazer Eu procuro uma resposta Me diga por favor Que me ama e que me ama e que me adora E foi sempre meu amor E foi sempre meu amor E foi sempre meu amor E nunca me deixe, me dê uma chance De ficar pra sempre com você Amor, por favor, não me deixe Nunca mais Eu sei que errei, eu te peço perdão Estou sofrendo, estou em suas mãos Estou em suas mãos Vem me tirar desse castigo Vem pra sempre me amar E foi sempre meu amor E foi sempre meu amor Dois amores Pra maltratar o seu coração Mandou aquele vai E se eu não te quero mais Me virou as costas Nem sequer olhou pra trás Mas de tanto sofrer A gente aprende a bater E me humilhou Voltou Pedindo amor Não vou mais aceitar você Não vou querer Por mim O choro é livre 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 Já tentei de tudo Pra você voltar atrás Em tom de arrogância disse Não te amo mais Mas o jogo virou Do nada você me ligou Dizendo que sem mim Já não consegui dormir Eu disse assim Por mim O choro é livre O choro é livre O choro é livre Por mim O choro é livre Por mim o choro é livre O choro é livre Você e eu Tentei mais uma chance Já me curei da minha dor Pode fazer o que quiser Até a lua me entregar Por mim O choro é livre Por mim o choro é livre O choro é livre Por mim O choro é livre Por mim o choro é livre O choro é livre Por mim o choro é livre Por mim o choro é livre Perdoa e livre Agora vem aqui, me pedindo pra voltar, querendo meu perdão Pra você não faltou não Alô coração apaixonado, dois amores, amando e alcho Me dediquei a esse falso amor Você não deu valor e só quis me usar Ainda bem que tudo acabou Deus me livrou desse abismo de amor Agora vem, como se nada aconteceu Você é uma traidora, uma miserável Me traiu com outro, me fez descartável Agora vem aqui, me pedindo pra voltar, querendo meu perdão Você é uma traidora, uma miserável Me traiu com outro, me fez descartável Me pedindo pra voltar, querendo meu perdão Pra você não faltou não Alô coração apaixonado Alô coração apaixonado Alô me arrochando Me dediquei a esse falso amor Você não deu valor e só quis me usar Ainda bem que tudo acabou Deus me livrou, Deus me livrou Querendo meu perdão Querendo meu perdão Você é uma traidora, uma miserável Me traiu com outro, me fez descartável Me traiu com outro, me fez descartável Agora vem aqui, me pedindo pra voltar, querendo meu perdão Pra você não faltou não Você tá ligando pra ela de novo Provavelmente sabe quem Sou eu Se não sabe, deixa que eu te digo Que eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Escondido Não tenho nada pra falar com você Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples e mais O que eu vou pedir pra você O que eu vou pedir pra você O que eu vou pedir pra você É uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio Ela veio me contar Tentou terminar E eu não deixei Pra não Eu sou a pessoa que eu vou pedir pra você É simples e mais O que eu vou pedir pra você É uma aventura Pra ela tá ficando sério Pra ela tá ficando sério